Olha essa coisa bonita E aí as pessoas chegam então com uma campainha E aí eu já começo a perceber quem é que é guest e quem que não é Porque vai aparecer pessoas que querem procurar quarto A parte de limpeza também, né? Não é porque a pessoa tem um nível intermediário, um nível avançado Que ela não vai fazer uma limpeza na Europa Por mais que você fale inglês, você ainda é imigrante aqui nesse país E aí Leviai gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no Harrods Cross Park É bem perto da minha casa, resolvi vir aqui pela primeira vez E trazer essa temática que eu já tinha trago aqui pro canal Que é falar da minha profissão, da minha segunda profissão Que é a profissão de Night Porta aqui na Irlanda, certo? O que é basicamente o Night Porta? O Night Porta é o recepcionista da madrugada em hotéis Então assim, já tinha trago esse conteúdo aqui pro canal Inclusive eu passei uma madrugada gravando o passo a passo da minha rotina No hotel que eu trabalho Só que um fã incubado, né? Um hater que a gente chama Foi lá, denunciou o vídeo Mandou um e-mail pro meu patrão Entendeu? Assim, é uma pessoa realmente invejosa Uma pessoa mal amada, né? Que não consegue ver que uma pessoa tá conseguindo alcançar um sucesso Alcançar seus sonhos, seus objetivos E não faz nada pra poder realizar o dela, né? Então, acabei deixando o vídeo arquivado Pra poder evitar discussões, evitar problemáticas Porém, enquanto eu falo nesse vídeo de hoje Eu vou trazer algumas Algumas imagens que eu fiz lá Pra poder vocês terem uma noção real do que é o trabalho lá Beleza? Já deixa um like se você curtir o meu conteúdo Se você tá gostando do que eu tô trazendo pra cá Deixa também sugestões no comentário Do que você quer ver aqui De conteúdo de intercâmbio, tá bom? Não, 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 não Comprei na Sports Direct 57 anos Fica a dica Siga para mais dicas Eu tive a inteligência de não colocar minha câmera pra carregar Mas tudo bem, a gente termina pelo iPhone O importante é que vocês curtam o conteúdo Deixa eu só procurar um lugarzinho melhor pra sentar aqui Que não tenha tanto barulho Pra eu continuar aqui pra vocês Quando eu cheguei aqui na Irlanda Eu não conhecia a profissão de Night Porter Tanto o Mind, que era uma coisa também que eu não tava procurando Eu já conhecia, mas eu não Foi por acaso O Night Porter também foi uma profissão Que apareceu e eu aproveitei a oportunidade Eu não conhecia Achei super interessante A gente se adapta a trabalhar de madrugada Porque acaba que você economiza tempo aí pra outras coisas E você faz muitas horas, né? Por exemplo Eu trabalhei a madrugada passada Já fui pra casa Dormi Hoje é domingo, né? Eu trabalhei do sábado pra domingo Aí já acordei Já fiz minhas coisas Vim gravar E mais tarde eu volto de novo Normalmente, já pra adiantar Eu não faço dias seguidos, né? Essa semana a gente tá fazendo Por conta de uma reorganização de horários Que a gente tá fazendo Mas no geral eu trabalho Entre três a quatro vezes na semana Sempre alternando um dia Pra poder a gente ter um tempo melhor Descanso e dormir uma madrugada em casa Então, geralmente eu faço terça, quinta e sábado Eu sempre falo pra galera que eu conheço Que eu fui muito abençoado com o primeiro emprego Ser, assim, de certa forma bem tranquilo Bem easy Porque muitas pessoas vêm pra cá E pegam como primeira experiência Que te importa Clean, né? Que é a limpeza Que te importa, pra quem não sabe É trabalhar em cozinha E é um trabalho muito pesado Dependendo também De onde você vai trabalhar Que tipo de restaurante Se é grande, se não é Tem pessoas que têm boas experiências E tem pessoas que têm péssimas experiências Eu fiz essa entrevista pelo Facebook Eu vi a vaga lá E o meu manager, ele é brasileiro Então ele já começou a me entrevistar Em português mesmo Pelo Facebook ele fez uma ligação E aí me contou mais ou menos Basicamente, né? Qual era a função do Nightport O horário, o que eu deveria fazer E eu achei interessante E dei prosseguimento com a seleção Fui no hotel fazer a entrevista Com o patrão que é irlandês E aí ele gostou do meu inglês Logo de cara Porque essa profissão Você tem que estar ali lidando Com a recepção Com os guests Com problemáticas que acontecem Durante a estadia deles lá No momento que você também Tá lá responsável E aí ele Pronto, você fala inglês Isso é interessante, né? Então depois eu lhe dou uma resposta Logo após Algumas Uma semana mais ou menos depois Foi bem no início Quando eu cheguei aqui na Irlanda Em janeiro Ele me ligou Dizendo que eu tava contratado Que eu já poderia começar o treinamento Então vamos lá Pra as funções do Nightport O que o Nightport faz Basicamente pelo menos Lá no hotel que eu trabalho Que é um hotel três estrelas, né? Então ele não é tão grande Eu acho um trabalho bem tranquilo Bem fácil de fazer Basicamente E eu tenho Meio que umas prioridades Eu tenho uns benefícios ali Comparados a quem fica na recepção Durante o dia Eu vou explicar por quê Porque meu irmão Trabalha em outros hotéis também São hotéis bem mais chiques Bem mais caros Muitos quartos Ele realmente já acha Bem mais pesado Do que o que eu faço lá No hotel que eu trabalho Então basicamente Eu tenho que chegar Eu sempre chego por volta de oito Da noite E fico até oito da manhã Então é um turno De doze horas Que já é bom Pra quem é intercambista Porque Normalmente a gente só pode Fazer vinte horas semanais Só que muitas empresas aí Acabam te dando mais horas E aí a diferença é que Ah, Levi Eu posso ou não fazer mais horas? Pode Mas a gente é mais taxado Ali pelo governo À medida que você faça mais horas Na semana Você vai Tendo mais O seu salário descontável Mas às vezes vale a pena Isso aí pode ser uma temática Pra outro vídeo Então eu chego às oito Então já fico ali Meio que Recebo a informação Da outra pessoa Que tava na recepção Durante o dia, né Normalmente quase Todos os check-ins Já foram feitos Eu já tenho uma noção De que De quem é que Tá pra entrar Porque tem pessoas Que fazem late check-in Que é o check-in atrasado Ela chega mais tarde E aí eu só fico ali Ciente de que vai chegar Tantas pessoas ainda Normalmente é duas Ou três Daí Eu faço uma check-list Uma lista De quem tá hospedado No hotel naquela noite Pra poder exatamente Durante o trânsito De pessoas indo e voltando Eu ter uma noção De quem são aquelas pessoas Que tão hospedadas ali Pra poder Eu manter a segurança do hotel Porque eu tenho que manter A porta travada E aí as pessoas chegam Então com uma campainha E aí eu já começo a perceber Quem é que é guest Quem é que não é Porque vai aparecer pessoas Que querem procurar Quarto, né Pra que querem Bookar quarto ali na hora Mas normalmente Sempre tá fully booked Na minha boca Nesse hotel Falar fully booked Pessoas que ligam E pessoas que chegam Porque sempre tá muito ocupado Porque é um hotel Que tem cadastro No booking.com Então a procura É muito grande E ele não é tão caro, né Por ser três estrelas E aí sempre tem gente Hoje provavelmente Vai ter muito quarto disponível Porque de domingo Pra segunda é um dia menos Procurado lá E posteriormente Vai ser uma madrugada Muito mais tranquila Pra mim E aí Depois que eu faço Essa porter list Eu confiro lá Um caixazinho Que é um caixa de troco Né Só basicamente Porque pessoas compram Bebidas No back E no hotel E aí eu tenho que ter Ali um pouquinho Umas moedas Pra fazer troco, né Pronto Basicamente eu tenho que fazer isso E fico lá Na recepção Pra atender qualquer necessidade Desses guests, né Desses hóspedes Que basicamente É pedir toalha Pedir café Pedir chá Pedir gelo Alguma problemática no quarto Alguma outra pessoa Que tá fazendo barulho do lado Enfim São várias coisas Que vão acontecendo Que são corriqueiras Que a gente acaba já tendo Uma solução pra tudo Com o decorrer Da experiência que você tem Ao trabalhar lá Eu já tô nesse hotel Há quatro meses Exatamente Desde quando eu cheguei aqui Peguei uma experiência Muito bacana Já teve algumas situações Chatas da madrugada, né No começo a gente fica Com um pouco de medo De trabalhar de madrugada Até mais por conta Daquela vertente Da violência Que a gente tem no Brasil Então a gente achar Que ficar no hotel Por exemplo Sozinho Ali na recepção Pode não ser tão interessante Vai aparecer alguma Alguma pessoa Sei lá Bandido Enfim Mas nada disso acontece O máximo De coisas chatas De coisas perigosas Eu sempre faço isso Porque não é perigoso É pessoas bêbadas Porque aqui nessa cidade A galera bebe muito E aí às vezes Não tem lugar pra ficar E aparece lá no hotel Por isso que a porta Tem que estar travada Então basicamente Eu tenho que manter a segurança Com a porta ali Se a pessoa é meio suspeita Ela tá com capuz Tá com unhas sujas Porque tem muito Tem muitas pessoas Muitas pessoas drogadas Mesmo aqui Muitos mendigos Que acabam causando Transtornos Acabando Causando confusão E meio que Infelizmente Pelo estereótipo A gente já consegue Identificar Que tipo de pessoas Possam ser ou não Homeless Que a gente chama aqui Mas assim Poucas vezes aconteceu Mas já tive que chamar a Garda Pra tirar a gente de lá Que tá vestindo o saco Mas no geral É um trabalho super tranquilo Porque eu tenho que só ficar A madrugada Esperando a hora passar Digamos assim E atendendo Essas necessidades Dos guests E abrindo e fechando a porta Que a gente faz Só com um botãozinho Que destrava a porta Se eu percebo Que é uma pessoa só Que é uma pessoa Meia suspeita Que possa ser um bêbado Ou uma pessoa Que vai trazer uma problemática Aí eu tenho que dar a volta Lá no balcão E na porta Pra poder não deixar Essa pessoa nem entrar Porque aí eu já evito Uma problemática Então basicamente Essa é a primeira parte As primeiras funções Que eu tenho ali Durante esse processo Da madrugada No hotel Como night pop E aí I know you told your friend You're not okay Por que que eu digo Que é um trabalho easy Porque basicamente É você se adaptar A rotina da madrugada A rotina da madrugada Eu era já Uma pessoa muito noturna Então eu ficava Muito tempo assistindo séries Acordado até duas Três da manhã Só que assim A madrugada inteira Doze horas corridas Acaba sendo cansativo também Então você tem que se preparar bem Antes e depois Pra poder você ter A adaptação necessária Pro seu corpo Aí se adaptar A ficar acordado Aí de madrugada No começo Eu dava umas cochiladas Dava umas pescadas Mas com o tempo Eu já Crio uma rotina Eu leio livros Eu assisto séries Porque eu Posso ficar com meu computador lá Trabalhando Eu edito os vídeos do canal Que foi uma coisa Que o hater Foi lá questionar O hater Tomando conta da minha vida Falar pro meu patrão Que eu tava fazendo coisa Que não era pra fazer no hotel Você não tinha assim Gente Foi ele que me contratou Se eu fico no hotel Assistindo séries Filmes E posto diariamente Lá no No Instagram Respondendo vocês É porque eu posso Eu perguntei Eu não vou fazer uma coisa Principalmente trabalhando na Europa Que é algo tudo novo É uma oportunidade Ganhar bem Mandar dinheiro pro Brasil Eu não vou fazer Coisa que não pode fazer no trabalho Que uma coisa dela Seria usar celular Mas eu posso Porque eu fico lá Só basicamente Lógico que quando chega uma pessoa Eu paro o som Eu tiro o celular Eu vou atender a pessoa Fazer o melhor serviço Que ela merece Pra poder solucionar A problemática que ela tenha Entendeu? Não vou Tipo se chega uma pessoa lá E eu fico no celular Enfim É questão de ética De você não se meter Na vida dos outros Daí Então eu já crio Meu que uma programação Durante a madrugada Porém eu tenho que fazer Uma parte de limpeza também Né? Não é porque a pessoa Tem um nível intermediário Um nível avançado Que ela não vai fazer Uma limpeza na Europa Por mais que você fale inglês Você ainda é imigrante Aqui nesse país Então Algumas Coisas que Possivelmente você possa Não gostar de fazer Você vai precisar fazer Porque É o trabalho que tem Né? Com o tempo Eu me adaptei A fazer limpeza De boas No começo Você mesmo tem aquele Seu auto preconceito Né? De Ah, eu tava no Brasil Eu fazia isso Fazia aquilo E agora eu tô aqui Limpando banheiro Por exemplo De boa gente Com o tempo Você se acostuma Principalmente quando O salário cai na conta Daí Que é Que vale muito a pena mesmo Só que a limpeza do hotel É uma limpeza Super easy também Porque é basicamente Manter limpo Por exemplo Já tem duas madrugadas Que eu tenho feito Na esporta No hotel Então foi eu Que limpei as duas noites Então até eu Já tenho noção De como De como que pode Tá lá hoje Mas durante o dia Os guests vão usando Os banheiros Vão usar o restaurante Aí quando eu chego lá Eu vou precisar fazer Uma limpeza Pra manter limpo Pro próximo dia Então eu tenho que limpar Dois banheiros Que são bem pequenininhos Tenho que limpar o bar Que não é tão usado Por conta da pandemia Eles só tem algumas Bebidas pra oferecer mesmo Mas ninguém fica lá Consumindo O restaurante Que é onde eles tomam O café da manhã E utilizam o espaço Durante o dia Pra poder ficar lá Estudando Comendo Fazendo refeições mesmo E a cozinha Que é onde a gente Prepara as coisas Do café da manhã Então essa parte Da limpeza Pra mim Ela se tornou Até mais Fundamental Pra minha Distribuição De tempo Eu levo ali Entre duas Ou até três horas Se eu quiser fazer Um clean Super de boa Põe o fone de ouvido Faço minhas meditações Eu fico todo o tempo Com um controlezinho No bolso Que aí A porta fica travada Se eu for pra um lugar Mais distante ali do hotel E não ficar atento A quem tá chegando E as pessoas Tocam a campainha E aí eu vou lá E abro a porta Pra esses guests Que saíram E voltaram de madrugada Por exemplo Certo? Daí eu faço um clean ali Entre duas a três horas De boa Bem lento Que aí o tempo Passa mais rápido Pra mim Quando eu vou ver Já tá perto de cinco Seis horas da manhã Dá pra dar uma descansada Dá pra dar uma relaxada Mas nunca dormir Porque você percebe Que com o tempo Você não consegue mesmo Sabe? Você quer Seu corpo Ficar atento ali Ao trabalho Digamos assim Muito difícil Você conseguir dormir assim Sei lá Vinte minutos É muito Mas Eu não consigo Eu já não faço isso No geral Nossa Esse lugar é muito bonito Eu vou andando E ele é tipo assim Um parque No meio De uma avenida Tem carros passando por ali Vocês devem estar até ouvindo barulho E tem carros passando por ali Aí ele é bem no meio Sabe? Bem centralzão Então no geral Depois que já vai amanhecer no dia Cinco, seis horas da manhã Eu vou precisar Durante a madrugada Eu só deixo tudo montado Ali pro café da manhã Vou mostrar uma foto pra vocês Como é que fica Basicamente é um self-service Eles Quando vão acordar O café começa às oito Eles só vão se servindo No máximo que eu preciso fazer É assar umas croissants Que é bem simples de fazer Lá na cozinha E algumas torradas Mas no geral O café Depois que eu já deixo tudo A mesa toda posta O balcão todo montado Eles só precisam mesmo Ir lá Pegar cereal Pegar iogurte Pegar café Tudo é Eles mesmo vão se servindo E aí eu não tenho muito trabalho Até porque eu saio às oito E o café na maioria das vezes Começa às oito E aí já vem outra pessoa Me substituir Eu passo o que aconteceu Durante a madrugada Alguma problemática Algum recado Alguma coisa que aconteceu Extraordinária Pra pessoa já resolver Porque eu já não vou mais Poder fazer E aí Eles vão servir o café da manhã A não ser que alguém Tenha pedido ali Com essa ação Pra tomar o café mais cedo Aí eu já fico atento Já me falam E aí eu faço isso pra pessoa Eu adianto O meu procedimento De montagem lá De café da manhã Pra essa pessoa Tomar café mais cedo Algumas vezes também Acontece bem É comum Lá é a galera pedir Táxi pro aeroporto Táxi pra tal lugar E a gente tem um aplicativo Do Free Now Lá no computador É bem fácil Bem prático Eu agindo aí As As rodas Pras pessoas Que estão saindo do hotel Irem pro Na maioria das vezes Pro aeroporto mesmo Eu comecei trabalhando Desse hotel Ganhando O valor de 10 euros E 50 centavos A hora Que é o mínimo daqui Mas lógico Que com o tempo E a experiência E com a intimidade Com a confiança Eles já aumentaram Mais um pouquinho Dá pra aumentar Pra 12 Se Deus quiser Mas é isso Você também tem Essa oportunidade De crescimento Dentro dos trabalhos Aqui Ter o respaldo De dizer Olha Eu tô precisando Que você me dê um aumento Porque você percebe O valor que eles têm Por manter as pessoas Aqui trabalhando É a minha experiência Pode ter outros Nightporters Que tenham Outra rotina Com certeza Eu posso trazer O meu irmão depois Pra falar um pouco Da rotina dele Que é bem diferente Da minha É mais puxada Mas ele também Acho que vale a pena Se você é Nightporter Que quer contar Sua experiência Nos comentários Agradeço também Se você se interessou Acho válido Dar uma treinada No inglês Porque é uma profissão Que precisa se comunicar Bem com os clientes Eu acho que eu consegui Repassar todas as informações Necessárias Sobre essa profissão Se não Eu trago Outra parte Desse vídeo Pra falar mais Dessa profissão Pra quem tá interessado Já tá vindo pra cá Estudando o que Quer fazer Na Irlanda É uma opção Coloca o currículo De Nightporter Que vale a pena Que você Ganha uma grana legal Por conta do tanto De horas que eles te oferecem E ainda tem Tempo mais Tem tempo sobrando Pra fazer outras coisas Aqui na Europa Se inscreve no canal Deixa o like Me perdoa Se ficou o conteúdo Todo meio misturado Com imagem de câmera Imagem de celular Um pouquinho de barulho Eu não sabia Que o parque Era no meio Da cidade Assim mesmo Mas Aqui a gente Traz a realidade O que eu tô vivendo A minha experiência Espero que vocês Sejam gostando Antes de se ver No próximo vídeo Tchau Tchau